Saudações Invocador! Welcome to the Jungle, baby! Hoje é dia de explorar as selvas como Tarzan, Simba, Mufasa ou Mogli, como você preferir. Desde os livros infantis até os filmes modernos, a selva sempre foi definida como um lugar com reis. E vamos combinar, alguns campeões do League of Legends costumam ter um grande destaque nessa região. Pensando em tudo isso, a prata fez a boa e separou 5 reis da selva para ganhar ranked em qualquer patch. Escolha seguras, fortes e estáveis. Curtiu a ideia? Vem com a gente, meu querido! Mas antes, não podemos iniciar sem seu precioso like, sua inscrição no canal para não perder nenhum conteúdo, e claro, a sua resposta para a pergunta do dia. Qual o melhor jungler em sua opinião? Lee Sin, um monge cego. Nada melhor do que iniciar o vídeo com um campeão que é considerado por muitos o rei da selva do League of Legends há um longo período, Lee Sin. Atualmente, o clássico personagem não está em seus melhores dias, e passa por uma fase perturbada e um pouco sem destaque, longe das principais tierlists. Entretanto, quando o invogador consegue dominar toda a mecânica do Lee, consegue sim ser impactante em qualquer patch. Vale lembrar que o monge é considerado por muitos o personagem mais importante de todos os tempos para Riot. Afinal, a empresa desenvolvedora não gosta que ele fique muito tempo afastado do topo dos servidores. Lee não possui uma curva de aprendizado fácil como outros junglers, mas isso não é novidade. Agora, quando você domina um insect e vira um verdadeiro mestre dessa arte milenar, o assunto vira coisa de gente grande. Lee é excelente para carregar em qualquer patch, porque seu early game é o mais opressor dentre os junglers do League of Legends. Mesmo que seu impacto caia consideravelmente com o passar do tempo, isso não importa quando você já está um verdadeiro monstro e fez seus inimigos se renderem aos 15. Essa é a ideia. Impacte e crie o snowball necessário o mais cedo possível, ou sua missão será quase impossível. Tá curtindo o vídeo? Então temos um convite especial para você. Que tal conferir a plataforma exclusiva da Prata Games? Temos o método mais rápido e efetivo para você ganhar cada vez mais jogos ranqueados, e entender tudo o que precisa sobre LoL com aulas ministradas por pro players famosos de todo o cenário. A Mumu, a múmia triste. Como estamos falando de Rays e estilos completamente diferentes, vamos para uma outra escolha clássica. Digo, clássica mesmo. Prepare as lencinhos, porque o choro vai rolar solto com a presença do nosso cabeçudo mais querido da região. A Mumu já passou por dificuldades no LoLzinho, mas atualmente está em um ótimo patamar com o mini rework recebido. A questão é aquela que sempre ressaltamos nos vídeos. Existem maneiras diferentes de carregar, e você precisa estar atento a isso. Lee consegue sim conquistar abates, rushar dano se for possível, e impactar no jogo inteiro dessa maneira. Já a Mumu sabemos que não é exatamente assim que funciona. Mesmo que atualmente esteja evaporando os oponentes apenas com o choro da morte, essa não é sua função principal. A múmia precisa servir os seus aliados como um bom garçom em um rodízio. Sua ultimate, a maldição da múmia triste, é um dos maiores exemplos disso e precisa ser respeitada em qualquer composição. Porque bem, geralmente é a chave que decide uma teamfight. O grande ponto mesmo é, mesmo em pets sem grande destaque, a Mumu continua sendo uma escolha simples, fácil e efetiva. Por isso, diversos invocadores já escalaram até o topo do servidor usando esse personagem nas selvas do LoLzinho. Cain, o ceifador das sombras. Saindo um pouco do clássico e partindo para o contemporâneo, precisamos falar sobre o Homem da Foice. Aquele que acaba com a vida de seus inimigos sem grandes dificuldades. Cain, ao cheio da Cain para os íntimos, é uma verdadeira máquina mortífera que caminha pelas selvas de Summonous Rift e pelas paredes também. Literalmente. Muito aclamado por toda a comunidade, sua gameplay e mecânica realmente são incríveis, e trazem um tom sombrio para os campos de batalha. O melhor de tudo isso é que o campeão pode funcionar de duas formas, e é isso que concede esse diferencial tão importante na batalha pelo topo da selva. As duas formas são Shadow Assassin, Azul, e Raist Vermelho. Claro que ele consegue essa forma mais facilmente ou não atacando os inimigos Ranged ou Melee. No entanto, elas conseguem aprimorar o instinto assassino ou duelista de nosso ceifador. Atualmente, Cain está entre os melhores campeões de todo League of Legends, uma realidade que deverá permanecer por bastante tempo, já que o personagem é excelente no que faz, consegue chegar sem dificuldade nos avos frágeis e inimigos, e funciona como um verdadeiro Coringa. V, a Defensora de Piltover. Entre tantas magias e armas, sempre é importante retornar ao combate franco com a nossa cabelo rosa mais estilosa do pedaço. A Defensora de Piltover é uma excelente opção para ranqueadas, principalmente para invocadores novos que ainda estão descobrindo seus talentos em Summonous Rift. V é uma caçadora completa e relativamente fácil de executar. Atualmente, não está entre os principais personagens da jungle e, sendo sincero, poucas vezes esteve. A função principal da parceira de Caitlyn nas investigações geralmente é a mesma, uma opção eficiente do off meta para impactar jogos especialmente em elos mais baixos. Como a prota pensa em todo mundo do Uranium Challenger, não deixaremos de acrescentar diversos tipos de escolha nessa lista para você sempre ter uma opção diferente. A ultimate de V e Saki enterrada não possui chance de errar, e isso é o que importa. Basta você chegar, selecionar o alvo frágil desejado, ativar o R e ver a mágica acontecer. Além disso, é relativamente fácil e eficiente fazer o Clear Wave da selva com a campeã. Evelyn, o Abraço da Agonia Todos saúdem a pastora por um momento. O Abraço da Agonia também merece seu destaque nessa lista. Mesmo que Cain seja um representante da classe dos assassinos nessa lista, Evelyn é uma assassina de respeito e que consegue tranquilamente aniquilar alvos vulneráveis do time inimigo. Assim como outros personagens que aparecem por aqui, Evelyn tem um destaque maior entre os players que consegue masterizar e explorar todo o seu potencial com sucesso. Os Man Pastora sabem converter seus seguidores e fazer a festa literalmente. A camuflagem que Evelyn possui como sombra demoníaca é um fator incrível que faz diferença em qualquer partida. Pense bem, poder ficar camuflado a maior parte do tempo e andar por aí sem ninguém te ver. A parte boa disso, além de tudo, é que ajuda até que ainda não tem tanta noção de jungle, pois permite jogadas mais ousadas e uma atenção menor com a visão, já que você estará teoricamente invisível a maior parte do tempo. Os Mono Evelyn são uma das piores espécies do League of Legends e temido por qualquer corajoso que ainda tente jogar de atirador. No entanto, não é tão impossível assim jogar com a campinha e a sensação de acertar um charme e explodir um ovo frágil com apenas um combo é bastante satisfatória. Vamos combinar. Por hoje é só. Obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo, Invocador.